Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia. E eu sou a Patrícia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, esse é o álbum de vendas de suculentas aqui, né? O primeiro álbum de vendas do ano, né? A gente fez o primeiro envio, mas o álbum foi feito no final do ano passado. E agora a gente decidiu fazer outro álbum de venda pra vocês, que no caso o álbum é 15 não, né? Mas a gente teve que esperar um pouquinho devido ao envio dessa semana. Enfim, bora para mostrar pra vocês as mudas. Mas antes disso eu já quero deixar aqui um recadinho bem legal, pessoal. Pagamentos por PIX, a gente dará um desconto de 10% no valor total do pedido fora o frete. Esse é um desconto que a gente tá dando pra vocês. A gente vai tentar fazer algo diferente assim, né mãe? Em todos os álbuns de vendas, tá bom? Lembrando que algumas plantas vão estar na promoção ainda. A gente vai continuar na promoção, tá bom? Porque a gente tem muitas plantas, então a gente vai deixar algumas aí na promoção. As que a gente tiver em menos quantidade, a gente vai manter o valor, né mãe? Isso mesmo. E é isso, pessoal. E outras vão entrar na promoção também. E tem umas que vão entrar na promoção também, que são lindíssimas, pessoal. E é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já continua assistindo até o final. Já dê seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e se embora pro vídeo. E, pessoal, a gente sempre começa falando as regras pra vocês, mas esse vai ser um pouco diferente, já que a gente sempre envia certinho, né, na mensagem do WhatsApp lá, todas as regras. Então, se você vai querer saber o dia do envio, a forma de pagamento, quantos dias tem pra pagar, tudo certinho vai estar descrito na mensagem que eu vou mandar pra vocês, quando vocês pedirem o catálogo de vendas lá no WhatsApp. Só lembrando que nós só fazemos vendas pelo WhatsApp comercial, tá bom? Que é esse número que vai estar aparecendo aí pra vocês, 1299651872. Esse é o nosso WhatsApp comercial, vai estar passando aí pra vocês, então é só não chamar por lá. Não se esqueça de colocar o DDD12, tá? E esse álbum vai ser um pouquinho diferente, pessoal, que a gente vai colocar algumas mudas aqui, mostrar a mamãe e a mudinha que vai estar disponível no catálogo, tá bom? E só lembrando vocês, vocês perguntam bastante pra gente sobre o sercobim, né, que é o fungicida que a gente usa aqui de 15 em 15 dias nessas plantas por conta dos fungos. A gente vende ele fracionado, tá, em gramas. E é só você pedir pra gente lá no WhatsApp o valor do sercobim que a gente passa pra você certinho, tá? E vamos lá. A gente vai mostrar a primeira mudinha pra vocês, tá? E já começando com essa lindeza aqui, ó. Essa daqui é a mudinha, pessoal, olha que coisa mais linda. É uma Sea Dragon, está no pote 15. E essa daqui é a mamãe. Olha que coisa mais linda, olha como que ela vai ficar depois de adulta, né, mãe? Ela é muito linda. Ela é muito bonita. E o legal é que ela já está no pote 15, né, mãe? Está sim. Tem várias mudas no pote 15. Bem grandinha, bem enraizadinha. Isso, pra quem gosta... Super saudável. Pra quem gosta de estar comprando pontinhas maiores, né, mãe? Isso. Essa é a oportunidade certa. E pega a outra agora, mãe. Vamos lá. Aqui é Espanha. Se diz Espanha. México. Vamos pra lá, pessoal, ó. Essa daqui é a outra, ó, que a gente vai ter disponível pra vocês. Que é a Equeveria, México. Olha que linda, pessoal. Olha essa muda. Olha a saúde dessas meninas, pessoal. Que coisa mais linda. Quem já comprou com a gente, pode falar aí embaixo nos comentários, né, mãe? Deixar o pessoal mais tranquilo em relação à saúde das mudinhas, como elas chegam bem embaladinhas. São saudáveis, né? Estão super saudáveis, ó. Elas não saem daqui com problemas, ó. Todas... Essa aqui também está no pote 15. Isso, também está no pote 15. Tem várias, pessoal. Vamos lá. Espanha se desespanha, aquela ali, né? Espanha é essa aqui, pessoal. Olha que maravilhosa essa planta. E a mudinha também está no pote 15. Olha aqui pra vocês verem que lindeza. Essa matriz, ó. E essa daqui é a mudinha. Linda, linda, linda. Também no pote 15, né? Isso. E essa daqui não poderia faltar, né, no nosso catálogo de vendas. Olha que planta maravilhosa. Essa chocolate Ruffles, ela é muito linda, né, pessoal? E a mudinha dela está aqui, pessoal, ó. Linda, muito saudável. Está no potinho 11, ó. Essa planta é bem chocolate, pessoal. Ela está um pouquinho verde no centro. Vocês conseguem ver que a gente já faz um bom tempo que está sem sol aqui, né? Então ela esverdeou um pouquinho, mas ela fica bem chocolate. Ela é muito linda essa planta. E bem rulosa, né? Isso. E agora, lógico, que a gente vai ter mudinha dessa lindeza aqui pra venda também. Essa não. Vamos pra essa aqui primeiro. Essa daqui, pessoal, é a Echeveria Dragonus. Olha pra vocês verem que coisa mais linda essa planta, essa matriz. E, pessoal, essa daqui é a mudinha, ó. Linda, está no pote 15. Pra quem tem medo de comprar a planta mais cara e diferente, né, mãe? Isso. Já está bem grandinha. No pote menor, ela já está no pote 15. Está bem forte. Ah, chocolate, pessoal, a gente esqueceu de falar. Ela está no pote 11, tá? Eu falei. Falou? Ah, então pensei que você não tinha falado. E essa aqui, pote 15. Essa no potinho 15. Lembrando, pessoal, que as mudas vão estar com o tamanho do pote, tá bom? Na descrição. Então, se atentem a isso, tá? Porque temos mudas, por exemplo, da Queen Dini no pote 11, no pote 15 e no pote 20. Tá bom? Então, a gente coloca certinho lá pra vocês. Essa daqui é uma Equeveria Línguas. Olha que coisa mais linda, pessoal. Essa é a matriz. A bebê já está com carúnculas. E a bebezinha, ó, lindinha, no pote 11, também já com carúnculas. Maravilhosa. E essa daqui, pessoal, é outra menina linda, que é a Híbrida 2, né? Você já conhece essa linda como Híbrida 2. E eu vou estar mostrando a matriz dela pra vocês. Essa daqui está no pote 11. E a matriz é essa lindona aqui, gente. Olha que coisa mais fofa essa planta. As carúnculas dela tem... Às vezes dá um tom de neon, né, mãe? Sim, rosa e neon, né? Ela é bem linda, pessoal. Ela é muito bonita, olha pra vocês ver. Ela demora bastante tempo pra soltar carúnculas. Mas quando ela solta carúnculas, ela vem, né? Com a energia total. Total. Muito linda. E agora, pessoal, a gente vai mostrar a matriz dessa lindeza aqui pra vocês. Que é a Híbrida. Híbrida Argentina com carúnculas, né? Aquela ali que eu acabei de mostrar é a Híbrida 2. Essa daqui é a Híbrida Argentina com carúnculas. E vou mostrar a matriz dela pra vocês, que é lindíssima. Olha, pessoal, que coisa linda essa matriz. Ela é muito bonita, muito linda. Maravilhosa, de super fácil cultivo. Lembrando que as Híbridas são excelentíssimas pra cultivar, né? Ainda mais assim no tempo. Aqui a gente não cultiva no tempo. Mas as Híbridas, elas são excelentes pra qualquer tipo de cultivo. Ela é incrível. Olha que coisa mais linda. Essa daqui, pessoal, também é uma linducha aqui da nossa coleção. E nós teremos uma muda dela disponível no álbum pra vocês. Que é a Echeveria Thanos, pessoal. Olha que coisa mais linda. Também está num pote 15 essa plantinha. Olha que fofura. E essa daqui é a matriz. Ela fica muito linda, gente. Olha só que coisa mais fofa. E também vamos mostrar, pessoal, pra vocês a Echeveria Nubilum. Deixa eu ir passando aqui. Essa aqui? Não, essa aqui é a Rubileite. Essa aqui, gente. Olha que fofura essa planta. Pra quem pergunta se a Nubilum solta carúnculas, gente. Ela solta várias carúnculas. Demora um pouco pra soltar carúnculas, mas solta. E essa daqui é a mudinha. Olha só que linda. Temos muda dela, pessoal, nesse pote 11. E também temos uma muda dela lindíssima. Duas mudinhas no pote 20. Lindas. Estão maravilhosas as plantinhas. E olha só pra vocês verem o centrinho dela. Que coisa mais fofa. E a última que vamos estar mostrando pra vocês, pessoal, é essa Candy White. Olha que coisa mais linda. E essa é a mudinha, pessoal. Vamos ter mudas dela no pote 11 e no pote 17, tá? Essa aqui, pessoal, muitas perguntas se ela solta carúnculas. Ela solta, ó. Essa é a haste floral, tá? Mas ela solta algumas nas folhas também. Demora um pouquinho, mas solta. Isso. E, pessoal, só nesse vídeo deu pra vocês verem um pouco da saúde dessas plantas, né? Como a gente cuida bem delas. Elas vão bem saudáveis pra vocês. E também temos mudas de várias outras, pessoal. Temos mudas da Queen Jean. Temos mudas da Black Opal. Temos mudas da Equeveria Lady Aquarius. Temos mudas da Equeveria Aquarius. Da México, como a gente já mostrou pra vocês. Copa Rui. Copa Rui. Temos mudas também. E aqui essas duas, ó. Temos mudas da Mão na Lua. da Rulosa Argentina. Da Double Delight. Marrogan Rose. Bronze Boy. Então, temos várias mudas disponíveis no catálogo. Olha pra vocês verem, pessoal. Híbrida da Mandala com Marrogan. Ela é bem gigante, pessoal. Temos muda dela. Ela é linda demais. Ela é muito roxinha. É a coisa mais linda. Temos muda daquela ali também, pessoal. Que é uma híbrida verde, né, mãe? Fica gigantesca. Fica bem rulosa. Olha pra vocês verem. A gente vai colocar o nome dela lá como Híbrida Verde Gigante. No catálogo, ela fica muito linda, tá? Então, temos várias, várias plantinhas disponíveis no álbum pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Lembrando que as regras do álbum vai estar disponível no nosso WhatsApp. Se você tiver interesse em comprar com a gente, mande mensagem lá no WhatsApp. Que a gente manda pra vocês o catálogo e as regras do álbum, tá bom? E se vocês também só quiserem ver o álbum, tiver interesse de ver as mudas, não tem problema. Pode mandar mensagem pra mim no WhatsApp que eu mando o álbum, o link do álbum, sem problema nenhum. Pra vocês tranquilamente, tá bom? E é isso, né, mãe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente decidiu fazer esse vídeo um pouquinho diferente, né? Pra gente estar interagindo aqui com vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Lembrando que pagamentos por Pix terá desconto de 10% no valor total do pedido. Fora o frete, né? O frete vocês pagam a parte, mas o valor do pedido será dado 10% de desconto, tá? Para pagamentos no Pix. E é isso, pessoal. Que Deus te abençoe grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho